A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então vamos lá, essa foi a primeira música que eu escolhi pra vocês E agora eu vou tocar uma música que eu fiz uma versão assim, misturei e tal, fiz algumas coisas Então é mais ou menos assim Nada do que for será, de novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo no mundo Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo Agora, há tanta vida lá fora, aqui dentro, sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Quis evitar teus olhos Mas não pude reagir Fico à vontade então Acho que é bobagem Minha mania de fingir Negando a intenção Vai Quando certo alguém Usou o meu caminho E mudou a direção Como uma onda no mar 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 Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei Escuridão Já vi pior De endoidecer Gente sã Espera que o sol Já vem Tem gente que está do mesmo lado que você Mas deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja a nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém em quem confiar Confia em si mesmo Quem acredita Sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Olá Boa tarde a todos Sejam muito bem-vindos e bem-vindas Ao nosso segundo encontro Da nossa formação docente Web Sapiens Eu acho que começar uma atividade com música Sempre deixa um momento mais especial Não é? Quem cantou para nós Foi o aluno Felipe César Nunes de Brito Ele é aluno do curso de Direito Do sétimo período Um menino talentoso Disponível e atencioso E quem quiser seguir Felipe O Instagram dele é Felipe CN Brito Segue ele lá Porque ele de vez em quando Coloca umas músicas Que acalma a alma Muito obrigada viu Felipe Por mais essa gentileza Bom Eu vou me apresentar novamente Que a cada novo encontro Nós temos novos convidados Novos professores Eu sou Marília Gabriela Assessora acadêmica do NIP E venho aqui hoje abrir mais esse momento De aprendizado e partida Feita com muito carinho Por professores Para professores O tema central da nossa Web Sapiens É educação do futuro Hoje Pensando a partir do atual contexto Provocado pelo Covid-19 Onde nós estamos trabalhando Home Office E tendo que nos reinventar Nessa nossa nova jornada acadêmica Nós teremos ainda mais 11 encontros Com duração de uma hora cada Onde ela será administrada Por professores do NIP E professores convidados Da Cruzeiro do Sul O nosso foco com a formação Web Sapiens É pensando no aprimoramento Na qualificação pedagógica Então todos os webinars Eles terão tráter prático Onde nós vamos poder trabalhar E aprender com ferramentas Com ferramentas de apresentação Com ferramentas de questionário Com ferramentas de avaliação Trabalhos colaborativos Construção de mapas mentais Ferramentas mobiles E as nossas plataformas Agora eu queria dar Algumas orientações Muito importantes para essa nossa webinar. O link, gente, ele vai ser disponibilizado a partir de agora. Arthur já está colocando aí no chat. Para quem tiver interesse em receber um certificado referente a esse webinar de hoje, ele vai estar disponível, o link, aí no chat. A todo momento a gente vai estar renovando. Essa é uma certificação exclusiva para colaboradores e professores do Unipei e Cruzeiro do Sul. Apesar de este ser um evento pensado para a nossa comunidade acadêmica, a gente achou muito importante tornar esse um evento aberto para que todos possam se inteirar das discussões acerca da educação do futuro, ok? Quanto às dúvidas e perguntas relacionadas ao nosso webinar, vocês podem colocar as perguntas aí no chat, que eu vou estar acompanhando com toda a equipe aqui de eventos, ou então vocês podem enviar para o e-mail publicaçõesproac.unip.edu.br. Vou repetir, tá? Vocês podem colocar as perguntas no chat ou em publicaçõesproac.unip.edu.br que ao final da palestra a gente vai abrir para as perguntas e caso não dê tempo a gente responde por e-mail, tá bem? Agora eu gostaria de chamar para conversar com vocês a nossa professora Isabel Cavalcante Barros Lameia Pinto, o nome é tão grande quanto o coração dela, né? É a nossa Bel e hoje ela vai nos ensinar a como criar apresentações impactantes para os meios digitais por meio do PowerPoint. Mas deixa eu falar um pouco mais de Bel. Bel possui graduação e licenciatura plena em educação física pelo Centro Universitário de João Pessoa, é egressa, né? Bel da casa. Ela é especialista em educação à distância desde 2008 pelo SENAC, é mestre em psicologia escolar pela UUC, né? Atualmente ela é professora titular do Centro Universitário de João Pessoa na graduação presencial IAD, uma instituição do Grupo Educacional Cruzeiro do Sul, bem como ministra aulas em cursos de pós-graduação. Coordena também o Núcleo de Educação à Distância, a nossa Cruzeiro do Sul Virtual desde 2009. Tem experiência na área de educação à distância desde 2001, atuando também nos seguintes temas, formação de professores e metodologias ativas, estratégias de aprendizagem para alunos e produção de conteúdo com objetos de aprendizagem e e-books. Atualmente ela é avaliadora do INEP-MEC para cursos de graduação presencial e EAD. Bel, desejo que seja um momento tão proveitoso para você como vai ser para nós, viu? Beijo, muito obrigada. Fiquem com o Bel agora, gente. Oi, Marília, obrigada. Eu me sinto tão bem aqui. É muito bom estar aqui com vocês. É muito bom estar fazendo parte desse momento, desse encontro com todo mundo, né? E eu desejo todo proveito, eu desejo que vocês aproveitem bastante tudo que eu vou fazer aqui agora, que é para vocês. Então, como é tão bom estar aqui, eu queria começar a contar a vocês uma história que me motiva muito. Em primeiro lugar, eu sempre quis ensinar. E quando eu me tornei professora, eu descobri que foi para sempre para dar sorrisos de cantos. Porque meu marido disse que eu fico sorrindo pelo canto. Então, me tornei professora para isso. Então, existem muitas coisas que acontecem e que, durante a aula, que vários exemplos que me fazem sorrir pelo canto. Então, se eu faço uma pergunta e um aluno responde, isso já me dá aquele sorrisinho puxado. Ao mesmo tempo, quando eu faço uma pergunta e ele traz uma coisa nova, ou então, quando eu estou falando e ele levanta a mão, professora, posso fazer uma pergunta? Isso me dá sorrisos de canto. Então, eu só não sabia que existia um jeito novo que ia provocar em mim o melhor sorriso de canto. E esse jeito, ele foi vendo o brilho nos olhos. Então, não tem coisa mais emocionante para mim na aula do que ver os brilhos dos olhos. E sabe como é que isso acontece? Vou contar nesse webinar. Eu vou dizer isso para vocês nesse webinar. Porque o que eu entendo por criar apresentações sensacionais? Porque, para mim, sensacional é o brilho no olho. É ver aquele olhar brilhando. É tudo o que eu queria que acontecesse na aula. E já que eu prometi provocar brilho nos olhos, eu convido vocês. Vamos nessa? Vou começar a compartilhar aqui a apresentação com vocês. Vamos nessa? E aí, foi isso que eu falei. Dessa sensação maravilhosa e provocar brilhos nos olhos. E por que eles acontecem? Como eles acontecem? Ao mesmo tempo, eu fico pensando e fico perguntando o que é que está passando pela cabeça daqueles alunos naquele momento. Mas o olhar já está dizendo tanta coisa. E em momentos como esse que a gente está usando máscara, o olhar nunca foi tão expressivo. Então, vamos em frente. Olha aí o que eu chamo de sensacional. Você está com vontade de sair dançando na sala, alegre, contente, porque isso tudo está acontecendo. E eu estou vendo o que está acontecendo, promovendo uma interação com os alunos. As coisas estão acontecendo na sala, então eu fico animado. E vocês também ficam, né? Quando está dando tudo certo, quando aquilo que a gente programou está dando certo, né? Pois é. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Tudo isso funciona se a gente tiver consciência desse primeiro contexto. 70% de toda a informação passada, ela vai ser esquecida uma semana depois. E esse dado aumenta para 90% de perda do conteúdo quando isso se completa um mês. Então, tem muitos estudos correlacionados a isso, muitos estudos. O primeiro estudo feito em cima desse percentual foi em 1800, feito por um professor. E hoje, o que a gente percebe? Que estratégias de ensino estão cada vez mais para potencializar o aprendizado. As metodologias ativas estão aí para isso. Contudo, existe o segredinho que eu falei para vocês, que provoca esse brilho no olhar, que chama essa interatividade, que faz essa interação acontecer. E eu falei que ia contar isso hoje nesse webinar. Muitas coisas do que eu coloquei aqui, ou do que eu vou falar para vocês, ele vai ficar gravado para o aluno, na cabeça de vocês, vocês não vão esquecer, né? Porque isso, de alguma forma, vai despertar, vai dar um estalo. Vocês vão ter um estalo interessante. Vamos começar a usar o nosso celular. Então, vamos participar? Quem já de cara quer ganhar um presente, e quem já de cara quer usar esse material que eu fiz aqui para vocês, já pode escanear o material e baixar ele para você. Então, todo o material está aí disponível nesse scanner. Para quem quiser, está frio o material para vocês. No final, eu repito de novo, para quem quiser baixar. Vão me avisando aí se vocês estão conseguindo baixar o material. Beleza, Lívia. Então, vamos seguindo. O que é que a gente vai conversar hoje aqui, né? Então, a gente tem curadoria de ideias, onde buscar ideias, aonde se inspirar, aonde vou ter aqueles estalos, né? Porque o que eu quero provocar hoje em vocês são estalos. Depois, a gente vai ver design. Alguns aplicativos de web que vão ajudar vocês nessa progressão, assim. De onde eu vou tirar minhas ideias, ou como eu posso começar, ou quais são as ideias que existem e que eu posso aproveitar, adaptar e assim por diante. Então, vão vir dicas interessantes para o design. Também vou mostrar para vocês novidades que acontecem dentro do próprio PowerPoint, que se podem fazer slides e transformar slides lá dentro mesmo, ou trazer de fora para dentro do próprio PowerPoint. Eu vou fazer quatro exemplos aqui e simular para vocês. Por último, dicas e regras fundamentais. Uma regra de quatro, para vocês não esquecerem de jeito nenhum daquilo que eu vou colocar para vocês. Curadoria de ideias. De onde vêm as minhas ideias? E de onde você pode tirar as suas ideias, né? Aonde eu busco as minhas ideias para criar os meus slides. Então, em primeiro lugar, já tem outro scanner aí para vocês escanearem. É o site que leva para o printrash. Quem já usou o printrash sabe que ele é um site que reúne ideias de todas as formas. Então, é uma rede social de compartilhamento de fotos. Contudo, de toda foto, eu consigo tirar uma ideia. Ao mesmo tempo que eu estou apresentando o slide, eu vou fazer alguns compartilhamentos de tela com vocês. O printrash está aqui. O que é que eu faço no printrash para ter as minhas ideias? Pronto. Ah, gostei disso aqui. Eu venho, vejo que é um infográfico, uma ideia de baixar elementos com cores. E aí eu adiciono isso, eu salvo isso numa pasta que eu já criei anteriormente chamada Slides. E eu aqui na minha conta, na minha pasta de slides, eu já reúno aqui todas as ideias interessantes que eu já vi em algum desses posts que são colocados. Então, eu vou vendo, tem conjunto de slides, tem aqui, por exemplo, eu gosto muito dessa ideia troncha, assim. Isso aqui foi usado por uma revista para fazer um sumário. Então, assim, vai me dando ideias para eu criar os meus slides. De cores também, de combinação de cores. Aqui também tem um exemplo bem legal. Vale a pena, quem não conhecia o printrash, de usar, tá? Aqui, por exemplo, dá para fazer um slide legal aqui. Uma imagem preto e branco, uma cor bem chamativa, assim, laranja. Então, eu posso colocar tópicos, posso fazer aqui um destaque embaixo. Então, eu vou olhando para essas coisas e vou buscando ideias criativas e assim eu vou montando os slides. Então, a primeira dica importante é se inspirar. E aonde me inspirar, printrash é um bom recurso para isso. Eu não só me inspiro para os meus slides aqui. Eu tenho pastas e pastas aqui de muitas coisas, de várias coisas que eu tenho aqui. Eu tenho pasta, por exemplo, de tecnologias da educação. Eu tenho pastas de comidas, de roupa, de viagem, de organização. Eu tenho pastas de muitas coisas aqui. Então, slide é a minha principal, porque eu encho ele muito. Eu busco muito. E quanto mais você busca, ele vai fazendo aquela aproximação. E dentro dessa aproximação, ele vai mostrando o que é... Eu estou buscando mais, eu estou pesquisando mais, certo? Vou voltar para a nossa apresentação. Então, essa é a primeira dica, tá? A segunda, eu reuni para vocês uma verdadeira curadoria de ideias mesmo. Tem uma lista de sites interessantes. Tem uma lista de sites interessantes aqui para vocês. Relacionados a e-book sobre como construir boas apresentações. Tem listas de portais, tem dicas de fontes e ideias bem interessantes aqui. Então, quem quiser, já pode escanear também e salvar esse material para vocês. Só para vocês terem uma ideia... Eu organizei uma pasta no Drive com tudo isso aqui para vocês. São catálogos que vão mostrar para vocês ideias, e-books, sobre apresentações impactantes, sobre como fazer apresentações, dicas de PowerPoint. E eu reuni aqui nessa curadoria, como eu tinha dito, uma lista de sites, de ideias, de tendências de design, que isso é muito legal também de ver, gente. Porque a gente fica sabendo o que é que nesse momento agora está em destaque. Então, são essas figurinhas agora que eu estou usando no meu slide. São as tendências desse momento. Então, vocês vão ver várias publicações na internet com o uso dessas figurinhas. Ele mostra a tendência de cores. É bem interessante. Também coloquei banco de imagens gratuitos para quem quiser pesquisar. Muita gente pesquisa direto no Google, mas tem muitos sites legais aqui. Com licença aberta. Bancos também de GIFs animados, para quem quiser buscar um GIF e colocar na sua apresentação. Banco também de fontes, para quem gosta de usar fontes diferentes. Então, aqui tem uma lista de coisas interessantes para vocês, certo? Vamos seguindo. Por isso que eu queria que vocês se inspirassem, né? Por isso que eu queria que vocês começassem a ter ideias. Não adianta começar a produzir nada, nenhuma apresentação impactante, se a gente não tem por onde começar. De não saber de onde começar. E eu, antes de fazer qualquer slide, vou lá. Vou lá no printlash, vou lá buscar nessas tendências, vou lá buscar insights. E assim, eu consigo começar a pensar no que eu vou produzir para vocês. Vamos seguindo. Não consegui baixar o material, né? De vez em quando eu olho aqui do lado para dar uma olhadinha no chat. Pronto, curadoria foi isso. Aí, agora a gente tem o que eu estou chamando agora dessa apresentação da cereja do bolo, assim. É o que, de mais especial, que eu quero trazer para vocês nesse momento. Como a gente tem um tempo bem curtinho de oficina, desse webinar, Então, a ideia é fazer uns estalos bem rápidos aqui, mas fico à disposição depois de vocês sobre o que vocês precisarem para a gente construir. O primeiro, gente, que eu quero mostrar é E-Maze. E-Maze é uma verdadeira mão na roupa. Então, tem muita gente pedindo. É o primeiro de todos que baixa o material. Eu repito ele no final. Se for possível, eu repito ele no final. Então, E-Maze é um site que ele já tem apresentações incríveis, assim. Ele tem você no navegador, constrói, já com o design pronto por ele. E o mais interessante é que o que eles propõem, eles realmente cumprem. E-Maze é interessante porque até a transição e a animação do slide, ele contém já para você criar. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona isso. E aí, gente. Então, é uma conta. Essa conta tem em português, tá? E na hora de criar, eu escolho a apresentação. E eu posso escolher na minha apresentação qualquer tipo de slide que tiver aqui. E aí, gente. Vou escolher esse primeiro aqui. E vou editá-lo. Então, ele vai mostrar um conjunto de slides que você pode montar do jeito que você quiser. Então, esse é o primeiro exemplo aqui. Eu posso editar esse slide inteirinho aqui, ó. Posso mudar a fonte. Posso tirar de negrito. Posso aqui embaixo editar de novo. Posso colocar uma marca aqui em cima e já passo o próximo slide. Então, já está todo prontinho. Viram a animação? Vou repetir aqui para vocês verem que ele já tem uma animação. Um sumário. Uma dica muito interessante é sempre fazer um sumário de apresentação. Porque quem vai assistir àquele momento vai entender qual é o seu enredo. Onde você começa, o que é que você vai falar e aonde você vai terminar. Passa-se todos os slides. E você continua montando dentro dessa lógica de apresentação aqui. Você pode adicionar imagem, você pode adicionar um vídeo, você pode adicionar outra tela. Terminou, você faz o download dessa apresentação aqui para o seu computador. Certo? E você faz a apresentação offline. Então, quem está sem muita ideia para começar, aqui é uma grande inspiração. Preciso fazer um site bem rápido, preciso, aliás, desculpa, preciso fazer uma apresentação bem rápida, aqui é uma ideia. Então, o que é que eu gosto de ver? Eu gosto de ver essa organização aqui, essa estrutura, dessa organização pronta, montada. E a primeira, e uma das primeiras coisas que a gente deve fazer é justamente organizar ela mentalmente ou no papel. Eu sei que a gente já tem um domínio tão grande de docência, né? E a gente mais ou menos já organiza isso de forma mental e coloca toda a estrutura no slide. Mas a gente comete um erro grave. A gente não sabe dimensionar quantidade de informação dentro de um slide. Então, toda hora fica aquela dúvida cruel. O quanto eu tenho que colocar lá dentro daquele slide? O quanto que eu preciso dar de informação? Você só precisa dar uma única informação por slide. Slide é de graça. Você não precisa colocar várias informações no mesmo slide. Faz 100, 300 slides. sem problema nenhum. Contanto que a informação seja rápida, objetiva, pequena, para que a informação ela chegue para o aluno com o objetivo e o foco que você quer para aquele slide. Então, não coloquem excesso de informações. Uma frase, uma imagem, é a primeira dica. Isso, acredito que muita gente já sabia, contudo, uma coisa fundamental desse processo todo é que todas as vezes que você usa desses recursos como E-Maze e como deixa eu colocar aqui no modo de apresentação E-Maze e Slide Go. Esse é o meu preferido. Slide Go. Ele tem a mesma proposta do E-Maze com slides prontos, com construções prontas para você fazer. É fantástico. Você tanto bate para a apresentação em PowerPoint como também para a Google ou para a apresentação. E você pode mudar cores. Para vocês terem uma ideia, toda essa minha apresentação, eu me inspirei num PowerPoint da Slide Go. Vou mostrar para vocês. E eu transformei ele completamente. Em cores, na imagem, nas fontes. Porque eu tenho as minhas preferências de cores, eu tenho as minhas preferências de fontes e assim por diante. Então, aqui é outro recurso legal. Deixa eu abrir aqui na internet para vocês verem como funciona o Slide Go. Também preciso criar uma conta para aqui. E vejam que legal. Os designs aqui, os slides que tem aqui, esses de educação, são fantásticos. acho todos lindos. A apresentação que eu me inspirei foi essa aqui. Eu baixei essa apresentação no meu computador. Então, o que eu faço? Eu clico nela e eu tenho opções aqui de cores. Posso ir mudando de cores para baixar. Eu faço o download como modelo de PowerPoint no meu computador. E não só tem esse modelo, tem muita apresentação legal. Olha, ele já baixou o modelo aqui no meu computador. então, ele bota aqui toda a sequência dos slides. Eu escolho algumas ou removo outras. Olha que interessante. Ele já coloca várias opções. A primeira opção, ele bota uma opção de sessão, que era como se fosse o capítulo. Ele bota um infográfico, bota uma imagem de gráfico. Ele coloca aqui um infográfico, uma tabela. Vai dando sugestões e você usa se quiser. Mapas. E aqui no final, ele tem várias situações mais interessantes ainda, que é isso que eu gosto. Ele coloca a paleta de cores, ele coloca outras imagens, ele coloca várias iconografias que podem ser usadas também, de gráficos, que você só faz aqui, copia e cola e leva lá para o slide. Esses ícones aqui, esses ícones aqui que estão super em tendência agora para usar dentro do slide, eu venho aqui, copio e colo e levo para lá de novo. E continuo construindo a minha apresentação. Agora, o mais sensacional do slide go que eu amo é que tudo isso aqui é editável. Tudo. Então, eu clico aqui, por exemplo, com o botão direito e formatar o pano de fundo, eu mudo a cor do pano de fundo. Eu adoro amarelo, né? Então, eu mudo a cor da letra. Eu posso fazer todo o tipo de edição que eu quiser aqui, esse fundo aqui, tudo isso aqui é editável, eu mudo de cor também. aqui dentro, esse laranjinha, eu posso trocar de cor. Esse computador também, eu posso trocar de cor e assim por diante, eu posso editar tudo aqui dentro. Isso é que eu acho interessante desse aplicativo, né? Dessa página web. E com certeza vai ser uma dica para quem não tem muita ideia por onde começar, né? Ou quem quer construir um slide mais rápido. Então, slide go, gente, guarda aí no coração, porque realmente é uma, como ele tem um bocado na internet, é tanto que eu já mostrei para vocês, é mesmo, e outros que até coloquei lá na lista. E já tinha, até em outro evento, dado algumas ideias, já tinha publicado lá na nossa comunidade também, dado um insight sobre o que eu ia falar aqui, fiz uns spoilers dessas redes que eu ia comentar com vocês. Então, quando o aluno vê um slide bonito, bem construído, ele vê uma lógica do primeiro, do segundo, do terceiro slide, então, isso vai dando para ele, não uma posição de conformidade, vai dando ao aluno o que é que ele pode esperar dessa apresentação, né? O que é que ele vai ver? Poxa, acabou de aparecer um gif, antes apareceu o vídeo, olha o colorido, esse é o brilho do olho que eu estou falando, é a curiosidade, é aquilo que a gente vai fazer, porque assim, se eu repito a mesma lógica em todos os slides, não mudo de cor, não mudo de ênfase, não troco a letra, ênfase que eu quero dizer assim, não boto um negrito para chamar mais atenção, não trago um elemento atrativo, eu vou cansar, eu vou fazer com que o aluno fique, aquilo ali vai paralisar, vai provocar no aluno uma estagnação, ele não vai esperar um elemento surpresa no próximo slide. Então, o que eu estou falando é disso, eu estou falando de despertar coisas interessantes num slide e no outro. Então, nessa sequência de três slides, o que foi que eu fiz? Eu trouxe todas as cores desses slides, porque mostram uma categoria do que eu estou falando, né? Que é design, ao mesmo tempo eu trouxe três elementos GIFs, né? De surpresa, engraçados, que podem despertar no aluno, curiosidade, riso, dá uma leveza, né? Dá uma leveza, é uma pausa interessante, então quebra, desperta, tira aquela paralisação, então na aula remota, se acontece nesse momento agora, risos e várias discussões no chat, que legal, que legal, eita, que bom, todo mundo vai se mobilizar naquele momento, né? Porque não vai ter aquela estagnação, e aí a gente continua vendo aquele brilho, e aí o aluno esperando o que vai acontecer, né? Coisa que aconteceu agora com a pandemia, o Canva, o Canva, que muita gente já conhece, que a gente já falou em outras sapens, ele agora está gratuito, o Canva for Education, ele está gratuito, então aquilo que era bloqueado e que você não conseguia usar, agora está livre para o professor, então é uma ferramenta, essa é linda, e com vários recursos, tanto para usar no slide, de letra, eu adoro as letras que tem lá no Canvas, no Canvas, para você se inscrever, se você nunca se inscreveu, se registra aqui, registre-se, é de graça, então você solicita aqui, solicita no Canvas for Education, a sua inscrição, e aí eles vão liberar, se eu não me engano, sete dias que eles vão liberar para você usar ele em toda a sua, na completura, assim, da ferramenta, né? E é muito legal, o Canvas, ele não só ajuda você a construir slides, mas tem um bocado de outras coisas, e-books, ajuda você a fazer apostilas, cartazes, informativos, tem muita coisa interessante que você pode utilizar, eu gosto muito dos designs, das figuras que eles têm lá dentro, então, também é uma fonte de inspiração, também é uma fonte de design, e é uma grande novidade, né? Canvas, para a gente usar, livre, livre, até aqui, o que foi que a gente falou, né? Falando de estalos de ideias, né? Aonde se inspirar, aonde buscar inspiração, depois a gente viu plataformas de design, lugares que são, também, lugares aonde eu posso construir, botar a mão na massa, pegar as ideias que estão lá, fazer um slide com três cliques só, baixar, ou pegar um slide e transformar ele completamente, como eu fiz aqui no exemplo para vocês, e seguindo em frente, né? Eu também posso, gente, nas minhas apresentações, impactar os meus alunos de que forma? Fazendo com que eles participam em uma pesquisa junto comigo. Então, Sintia, me ajuda e Arthur a colocar aí no chat o endereço do Mente e o código para quem não está usando ou quem não está escaneando. Então, eu quero que vocês opunhem e... Ah, essa corneta é maravilhosa, Sintia. Chama atenção, chama um detalhe só, um detalhe de áudio, chama super atenção no slide, numa apresentação, mas é claro, assim, que vamos ver o que é que cabe, né? De som e de contexto. Aqui eu queria brincar mesmo, aqui eu queria brincar com vocês, chamar atenção. Então, vamos começar a ver como é que está a opinião de vocês. vocês? Deixa eu ver... Eu vou abrir aqui porque ele tem um prazo, pode ser que ele tenha inspirado. Vou colocar essa votação para vocês aqui. Eles estão me ouvindo agora, Cíntia? 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 Meu áudio também? Cíntia? Mulher, não está abrindo. Cíntia? Não está abrindo. Não está abrindo. Não está abrindo. Não está abrindo. Então, gente, não consegui disparar a configuração para fazer a pesquisa com vocês agora. Coisas do ao vivo, mas eu prometo que no final eu coloco de novo para vocês, tá certo? Vamos continuar com coisas legais, assim, que podem ser feitas no próprio PowerPoint. Primeira delas, remover o fundo. Muitas coisas horrorosas eu vejo acontecer da gente tentar remover o fundo pelo próprio aplicativo do PowerPoint, né? Então, eu não gosto daquele aplicativo, eu uso o Removo. O Removo é muito legal. Olha só, vamos fazer um teste aqui. E sai dele, ó. Eu vou trazer uma imagem para cá. Vou trazer a imagem. Eu trouxe uma imagem de uma professora. E a imagem, ela já está na hora da edição. Ela já remove o fundo. Eu posso já baixar essa imagem com o fundo todo removível. Eu não cliquei em nada. Em cinco segundos, ele já removeu o fundo. Ou eu posso editar isso aqui e colocar ela no inverno. Colocar ela na praia. Posso desfocar. Posso buscar outras possibilidades de como essa imagem pode ficar. Inclusive, eu posso selecionar o fundo que eu quiser no meu computador. Eu posso trazer o fundo que eu quiser. Eu posso colocar essa professora dentro do Unipay, por exemplo. E depois é só baixar a foto. E colocar no meu slide. Então, como ficaria o meu slide? Eu tenho uma imagem. Eu não quero esse fundo. Eu quero transformar. Removi. Coloquei outro fundo para vocês verem. E tenho aqui... Uma linda... Um lindo recorte. Sem nenhum defeito. Nem precisei de Photoshop em trás. Coisas legais, né? Se eu fosse fazer essa imagem aqui. Usando a edição que a gente tem da imagem. No próprio PowerPoint. Olha como ficaria horrível. Ficaria horrível. E mesmo se eu ajeitasse aqui. No próprio PowerPoint. Na ferramenta que tem aqui. Para eu marcar. Aquilo que tem que ficar. Ficar. Fica horrível, né? Fica como se fossem alguns recortes. Então, dica legal que eu dou. Em relação a remover fundos. Eu gosto muito de tirar uma imagem de um lugar. Às vezes eu gosto... Eu me inspiro naquela foto. Eu gosto daquela imagem. Eu removo só aquele pontinho que eu quero. Dentro do removo. Essa é uma das possibilidades da gente usar. Esse recurso legal aqui. Tá? Esse removo. Outra coisa também. Outra coisa também que eu trouxe de dicas para vocês. É baixar a iconografia de ícones. E Adobe Call. Tá? Isso também eu adoro. Porque eu gosto muito de cores. E aí, às vezes, eu não sei qual é a cor. Então, eu vou mostrar uma experiência aqui para vocês. Remove é online, tá? Você usa ele no navegador. Digita e na mesma hora ele remove o fundo. Não precisa se cadastrar para o remove. Então, eu vou mostrar uma experiência aqui no meu slide. E eu queria manter o padrão de cores no meu slide. E aí, como é que eu faço, né? Para manter esse padrão de cores. Então, eu seleciono essa imagem. Eu venho aqui em preencher essa imagem. Mais cores de preenchimento. E eu venho nesse conta-gotas aqui. E coloco em cima da cor que eu quero. Vou fazer de novo. Eu venho em preenchimento, mais cores. Pego o conta-gotas e coloco em cima da cor que eu quero. Pronto. Eu já tenho o primeiro verde da imagem. Agora, eu quero aquele azul que está ali no cabelo da menina. Então, eu venho de novo na tinta de preenchimento, mais cores. Venho no conta-gotas e venho aqui na cor do cabelo dela. Pronto. Eu já tenho a cor do cabelo dela. E aí, eu já posso usar essas letras. Agora, eu quero a cor do corpo dela. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Para eu poder conseguir fazer isso bem direitinho. Eu venho de novo na tinta. Deixa eu trazer a imagem aqui para fora. Mais cores no conta-gotas. E eu quero o amarelo. Preenchi. Agora, eu quero o marrom. Agora, eu quero o marrom. E agora, eu quero esse verde escuro aqui. E assim, eu tenho uma cartela de cores para combinar. Eu fico com a cartela de cores para combinar o meu slide. Então, tudo que eu quiser usar no meu slide, eu uso essas cores. Então, se eu quiser, se eu venho aqui no meu slide. E clico em inserir um novo slide em branco. E coloco aqui um texto. Eu quero que esse texto, ele tenha... As mesmas cores que eu mantenho o padrão de cores dos meus slides. Então, eu venho aqui, ó. Aí, a paleta de cores está toda aqui embaixo. Aí, eu quero cor azul. E se eu quiser fazer uma firula aqui e colocar... Um marcador, por exemplo. A minha paleta de cores aqui, ela vai mostrar todas as cores do meu slide. Então, eu fico sempre com um padrão de cor que eu tenho na minha figura. Aí, eu vou ter aqui uma harmonia na apresentação. Eu vou usar as cores que estão todas no meu slide. E não vou fazer uma bagunça de cores. Eu vou sempre ter a mesma harmonia de apresentação. Eu gosto muito disso. Como é que eu me inspiro nas cores, né? Eu venho aqui no Adobe Color. Olha só que coisa linda. Cartelas de cores. Então, eu tenho uma figura. E quais são as cores dessa figura, né? Tudo que combina, que eu posso colocar no meu slide. Então, eu tenho uma figura. Eu tenho essa figura aqui. E o que é que combina com essa figura aqui? Combina com azul. Combina essa cor verde. Combina esse azul clarinho. Então, eu tenho como fazer um slide combinando. Né? Com as cores bem... Interessantes. Que eu não vou chocar. Ó, minha paleta de cores lá da apresentação que eu estou fazendo para vocês. E assim vai. Se inspirem nessas cores. Então, aqui. Por exemplo. Eu clico nessa paleta. Aí ela me diz esse numerozinho aqui, ó. Para quem tem Photoshop e quiser copiar e colar. Esse numerozinho aqui, ele diz. O tanto de vermelho, de azul, de laranja. Que tem que botar no azul. Então, quem quiser combinar as cores do slide para título. Para fundo do slide. Já sabe que aqui, harmoniosamente, isso vai ser uma excelente dica. Outra coisa legal também, pulando de cores. É a questão da iconografia. Que eu falei para vocês que está agora como tendência, né? Então, esse site aqui de ícones. De tudo que você puder imaginar. Você clica e pesquisa um ícone aqui. Então, eu quero aqui um ícone em mão. Pesquisar em inglês ajuda também. Ó, eu quero esse ícone aqui. Eu clico nele. E eu tenho como baixar esse ícone aqui. Obter esse ícone. Ah, é porque eu não cliquei na minha conta. Não deixei minha conta. Mas, eu clico nesse ícone e ele faz o download no meu computador. Então, tem milhões de possibilidades que eu posso usar de iconografia dentro do meu slide também. Certo? Vamos voltar aqui para a experiência que eu estava mostrando para vocês. Eu gosto muito disso aqui. Ó. Olha só esse efeito que está aqui no slide, né? Como se fosse uma imagem recortada. E aí, em vez de eu deixar a imagem inteira, eu dei um charminho nela. Eu recortei a imagem. Isso é uma tendência também. E você pode fazer. E como é que eu faço isso bem... De forma bem fácil no meu PowerPoint? Vamos lá. Ó. Eu criei várias formas, né? Eu vim aqui e adicionei várias formas. Eu copiei a imagem. Trouxe essa imagem para cá, para frente. Seleciono essa imagem inteira. E vai aparecer aqui, ó. Formatar. O formato da forma. Eu venho aqui nesse íconezinho de mesclar formas e vou clicar em fragmento. Ele vai fragmentar essa imagem. E o que vai acontecer com ela? Eu vou deletar e vai ficar o efeito que eu queria na minha estrutura, em como eu coloquei. Se eu quiser de novo a imagem, colocar a imagem aqui, eu posso fazer coisas com essa imagem. Por exemplo, deixar uma transparência nela. Deixar ela bem clarinha. Ó. E posso escrever aqui um título, alguma coisa. E preencher esse campo todo para dar um destaque só nesse cantinho dessa imagem. Se eu não quiser, eu deleto e uso esse efeito aqui. Então, o efeito, eu preciso selecionar a imagem. Selecionar qualquer coisa aqui na imagem. Então, eu vou pegar aqui um círculo. Tenho que enviar ele para trás. Vou selecionar de novo a imagem. Formatar a forma. Fragmento na mesclagem. E depois eu clico na imagem e deleto ela. Como era uma imagem vazada, eu tenho como fazer o que eu quiser aqui. Eu posso transformar várias imagens desse jeito. Essa era a outra dica que eu queria passar para vocês. Também é possível, gente, no próprio PowerPoint, usar imagens 3D. Acho que vocês nunca pensaram nisso, né? Na possibilidade do uso de um recurso 3D. Olha só. Eu coloquei esse celular aqui e eu posso mexer esse celular porque ele é uma figura tridimensional. Então, eu posso colocar esse celular de todo o jeito que eu quiser aqui nesse slide. Por exemplo, eu quero colocar esse slide deitado aqui. Quero colocar ele em pé. Do jeito que eu quiser, eu coloco esse slide aqui. Então, tem figuras. Eu posso... Ele não vai mexer na apresentação. Mas eu posso colocar o primeiro slide assim e o outro em outra posição. E o legal, gente, é que... Eu posso, por exemplo, eu posso buscar no banco de imagens que tem aqui e no banco de imagens da internet. Aqui, por exemplo, tem um rim, um sistema urinário, né? Ó, você pode ir brincando aqui com a posição da imagem. E pode fazer vários slides usando várias posições aqui da figura 3D. Como é que eu faço isso? Eu venho em Inserir, Imagens, Modelos 3D. Então, tem várias categorias aqui. Aqui. Eu escolhi aqui uma categoria do planeta Terra. Pode buscar também externo. Salvar no seu computador a imagem 3D e trazê-la para cá, certo? Também pode trazê-la para cá. E assim você mexe na imagem tridimensional. A imagem tem que ser tridimensional. E ela se aplica aqui no slide de forma bem interessante. É outro recurso que eu acho que dá um lápis, assim, né? Que dá aquele brilho no olho. Aquilo que a gente... O aluno não estava esperando ver uma imagem em várias situações diferentes. Então, também vale a pena fazer isso. Tá? Estamos quase terminando, né? Porque o tempo é bem curtinho. E depois dessas dicas que foram estalos iniciais que eu falei para vocês de onde buscar inspirações, depois de redes que vocês podem ter slides prontos, estruturas padrões prontas, que vocês podem adaptar da forma que vocês quiserem. Também coloquei aqui algumas dicas de remover o fundo, de transformar a imagem. Tem outras milhões de possibilidades que a gente poderia aprender aqui. Mas eu trouxe algumas dicas só. E por fim, quais são as dicas mais... Regras fundamentais, né? Regras de ouro para apresentar. A primeira é alinhamento. Tudo tem que ser alinhado. Não coloque uma imagem muito em cima, outra muito embaixo. Alinhamento suaviza a imagem, suaviza o olhar. Então, quando está alinhado, está estruturado, organizado, até a organização mental faz com que a gente tenha um alívio, né? De leitura, de interpretação daquele slide. Então, deixem tudo alinhado. Se tudo começar pela esquerda, deixem tudo alinhado na esquerda. Se tudo começar do lado direito, deixem tudo alinhado do lado direito. Outra dica é padronização. Então, padronizem. As fontes que você está usando, combine isso às imagens. Padronizem as cores. Então, se vocês vão usar uma cartela de cores, usem ela o tempo todo no slide. Não mudem drasticamente de cores. O formato da letra também. Eu usei numa única letra que eu usei. No máximo, eu fiz negrito ou destaquei, deixei ela vazada. E quando eu quis dar destaques, eu coloquei numa caixa azul. Outra coisa também. Slides, sempre tem essa regra. Menos é mais. Quanto menos eu colocar no slide, mais potencial eu tenho de exploração dele. Se eu boto uma imagem, essa imagem já tem que dizer tudo. O gráfico tem que dizer tudo. Uma palavra tem que dizer tudo. Se eu coloco três imagens e eu quero um processo, eu posso pedir para os alunos mostrarem. O que é que eles veem na primeira imagem? O que é que vocês veem na primeira imagem? Vocês entendem um processo aqui? Então, para que eles mesmo montem o processo, uma metodologia ativa na hora da apresentação desses slides. Como a primeira não funcionou, não sei se a gente vai conseguir fazer essa aqui. De novo, está com a abordação fechada. De novo, está com a abordação fechada. A gente não tem mais tempo. Então, gente, era isso. Muita coisa para falar ao mesmo tempo. Esse QR Code aqui é para baixar o material, tá? De novo, como eu prometi a vocês, que no final eu colocaria de novo para quem quisesse puxar os slides. E uma dica interessante. Muitos professores dizem assim, ah, meu aluno, eu construo o meu slide para que o aluno estude por ele. E a Isabel está falando o tempo todo que a gente tem que minimizar o slide. Tem que colocar uma informação só, uma palavrinha só e assim por diante. E aí, como é que o meu aluno vai estudar com esse slide depois? A dica é fazer outro slide com as informações complementares. Então, você pega a mesma estrutura e só adiciona o texto que você quer adicionar. Você não vai precisar reconstruir tudo do zero, mas isso é uma dica dos especialistas. Você faz um slide de apresentação e um slide que você quer entregar para os seus alunos mais completo. Então, um vai ser sempre servido para a aula discutida e depois eles vão receber um material mais completo. Essa é uma dica dos especialistas, certo? Vou colocar. Aí, gente, eu queria assim, olha, recortei lá no remove, coloquei minha foto aqui bem no final para dar cháu a vocês e dizer que o brilho vem, gente, quando a gente acredita que está mostrando para o aluno algo surpreendente. Então, ele vai ver uma imagem 3D, ele vai ver uma imagem colorida, ele vai ver uma coisa que ele nunca espera ver no próximo slide. Então, provocar a surpresa daquilo que vai acontecer. Foi uma pena eu não ter conseguido fazer a pesquisa aqui com vocês, mas vocês iam ver em tempo real eu construindo aqui uma nuvem de palavras. Em tempo real a gente ia ver uma pesquisa acontecendo, recursos que são interessantes e que podem ser usados. Avaliem, porque a sua expressão importa muito para mim. Então, deem lá uma carinha, coloquem lá uma carinha, um sorriso, para ver se o que eu falei ajuda vocês a trazer essa surpresa para os alunos na aula. Eu sei que em uma hora é muito difícil falar, fazer uma oficina, fazer vocês trabalharem, é muito difícil a gente trazer todas as informações, mas eu tenho certeza que com calma, leiam, vejam o que eu fiz com tanto carinho, coloquei tanto material interessante para vocês que me inspiram e que vão inspirar vocês também a transformar essa aula. Tá certo? Eu agradeço demais e se tiver perguntas e se puder fazer perguntas, eu estou aqui para responder para vocês. morrendo de saudade de tudo isso, mas como vocês sabem, adoro a EAD, adoro estar aqui também. Eu uso a versão do Office 365. E está chegando, e está chegando a avaliação. Passar a bola para a Marília, para os meus mediadores. Passar a bola para a Marília. 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 Vamos lá, tem um monte de perguntas aqui O material eu coloquei no drive O material eu coloquei na pasta do drive Eu coloquei para vocês logo em seguida Sim, se quiser compartilhar com o pessoal lá no grupo O material também está nesse link aqui Deixa eu começar a responder aqui as perguntas de vocês Tem quanto tempo, Marília? Tá, eu tenho 10 minutos para responder um bocado de coisa aqui Simone está me perguntando Onde foi que eu fiz a minha apresentação? Eu fiz a minha no slide go Eu peguei aquela inspiração e transformei ela em 100% Até coloquei no final o que foi slide go Porque é interessante a gente dar crédito, certo? E mesmo é tipo um PowerPoint online sim, tá, Ana Paula? Ele tem vários recursos de edição Super fácil de usar E que ele já vem em uma pré-estrutura montada Você basta só você editar A Jaqueline está perguntando se faz tudo e depois baixa Exatamente Você constrói no e-mail Você constrói tudo online E baixa No e-mail você já baixa E faz ele todo no PowerPoint Tá, você baixa o modelo e faz um PowerPoint De onde é a cornetinha? De qual programa? A Ju, a Bala está me perguntando Eu baixei áudio O áudio da internet Você pode baixar Som, corneto, MP4 Se você buscar por MP4 Baixa Esse som de corneto Download, corneto, MP4 Tem muita gente me perguntando aqui Sobre o mente O mente, mente, né Gente, um recurso maravilhoso Que eu não sei por que ele não abriu aqui agora Eu fiz um teste antes Ele tem um tempo de vigência Eu coloquei cinco dias Não sei por que ele não abriu Mas ele não compartilha dentro do próprio PowerPoint A gente compartilha o QR Code, certo? Ou a gente compartilha o código, né Com o endereço Uma tela ao lado A gente faz a interatividade Aí, outra pergunta aqui Por favor, essa formatação do slide É em qual aplicativo? Do meu slide Do que eu estava fazendo Como eu falei Foi slide go As paletas estão no Adobe Color, tá? Eu coloquei lá no slide também Que as paletas você pode fazer no Adobe Color A página de ícones eu também coloquei lá Dentro do meu slide Da apresentação do meu slide Como buscar no Google Imagens No Google Imagens O Google Imagens também é uma plataforma Que você pode buscar várias imagens E eu coloquei uma lista Acho que mais de 15 Listas de sites Que vocês podem buscar imagens Com ótimas resoluções, tá? Tá lá no material A versão que eu estou usando Do meu PowerPoint É a que a gente usa Do Office 365 Se eu não me engano É a 2016 Colocar QR Code é super fácil A minha dica É usar o QR Code Generator O QR Code Generator Generador, aliás Eu faço conta nele Inclusive, adoro E basta você colocar o link Do que você quer fazer Dentro do código Ele gera o QR Code imediatamente Depois eu tenho um tutorial Eu posso compartilhar Simone está perguntando Se pode usar o Mente no Collaborate Pode Só é compartilhar a tela O único problema É o aluno Está no celular Mas aí ele abre Outra página No navegador E ele responde Na outra página Do navegador Tá certo? Pronto Acho que foi isso Essas perguntas Tomara que pelo menos Uma inspiração Vocês tirem Um estalinho Vocês tirem Porque eu juro pra vocês Eu me divirto demais Como eu me divirto Fazendo isso Eu adoro construir slide Adoro 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 Gosto mais ainda Gosto mais ainda De dar aula com eles Valeu gente Bom gente O que dizer dessa apresentação de Bel Sensacional E o que dizer dos meus próximos lives Também ficarão sensacionais Né Bel Depois de tantas dicas Maravilhosas Vamos aí Pesquisar E aproveitar Todas as dicas Que Bel colocou E aí eu queria combinar Uma coisa com vocês aqui Que não está no script Vou prestar A ajuda aqui Do pessoal de eventos Que é Colocar Bel Só a imagem de Bel Para que a gente pudesse Tirar uma foto A gente não pode estar Junto fisicamente Mas a gente pode estar aqui Né Um pertinho do outro E demonstrar um pouco Do nosso carinho E admiração Não é Por Bel E por nossos professores Então Dá certo pessoal Fazer isso Coloca a imagem de Bel E dá certo Já está Vamos tirar uma foto Todo mundo Sorriso para foto Bel Vamos tirar a foto Espera aí Deixa eu tirar a minha Aqui também Um, dois, três E E aí Obrigada Viu Bel Muito obrigada Pela sua participação Não esqueçam gente Quem conseguiu tirar a foto Marca lá Hashtag Websapens 2020 E não esquece De marcar O Unipé oficial Queria agradecer A Bel Pelo ensinamento Isso para a nossa Prática docente É muito importante As suas dicas Queria Queria agradecer Também a equipe De eventos Pelo apoio Queria agradecer Aos nossos professores E coordenadores E colaboradores De Unipé E também Aos professores E colaboradores Da Cruzeiro do Sul Educacional Nós somos agora Uma grande família Sejam muito bem-vindos Vocês Fazem parte Agora Da família Unipé Para quem não assistiu Ou para quem Quer assistir Novamente Esse webinar Ele vai estar lá Na nossa Comunidade docente Do Unipé Arthur Você pode colocar O link aqui do lado Lá Nessa comunidade docente Estarão todos os webinars Da WebSapens E da Cruzeiro do Sul Virtual Está bem? Está aí Arthur acabou de colocar Para vocês Fiquem ligados Nas nossas redes sociais E os professores Fiquem ligados Nos seus e-mails Institucionais Que vem mais encontro Por aí Viu? Beijo grande E até a próxima Tchau 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 Tchau